Uma moradora de Cascavel está desaparecida e familiares estão em busca de informações. Quando essa mulher foi vista pela última vez, Raul? Durante a madrugada do último sábado, Wagner, quase 4 horas da manhã foi a última vez que ela foi vista aqui na cidade, nas proximidades da rua Visconde de Guarapuava, nas proximidades também da rua Fortaleza, enquanto saía de um bar. Então, imagens até mesmo mostram o momento em que ela entra num carro branco, ela entra na parte de trás, no banco traseiro desse veículo. Tudo indica que seja um veículo de aplicativo, até mesmo um outro rapaz se aproxima, conversa com ela e depois ela não foi mais vista, tá? É a Paula Juliane Gomes da Silva Fogaça. Ela tem 31 anos, inclusive aqui eu tenho algumas informações dela, tá? Aproximadamente 1,60m de altura, pele branca, cabelo castanho, qualquer informação pode sim contribuir, pode sim ajudar, até porque a família da Paula está desesperada, justamente para tentar localizar o quanto antes essa moça, né, que foi vista no último sábado e segue desaparecida aqui em Cascavel, Wagner. Obrigado, Raul, pela informação.